Lívia, 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 o que que a gente fez hoje? Andou de bicicleta. Isso, a gente andou de bicicleta. Inclusive, isso é um vídeo lá no canal, que não sei se já sai no canal ou se vai sair, mas a gente andou de bicicleta hoje, eu ensinei a andar de bicicleta pela primeira vez na vida. Então se você não viu esse vídeo, entra aí no canal, porque provavelmente esse vídeo já saiu, tá? Entra aí pra vocês verem, mas hoje, Lívia, é o seguinte. Eu vou te levar hoje num lugar surpresa, cheio de diversão e de Natal. Você quer? Você quer mesmo? E talvez a gente vai ver até o Papai Noel. Você quer ver o Papai Noel? Sabia de ir pertinho do escritório do meu pai tinha o Papai Noel? Perto do escritório do seu pai tinha o Papai Noel? Meu Deus! E a gente vai lá ver ele agora de novo. Você quer? E o que você vai pedir pra ele de presente, se você for pedir um presente lá? Eu sei, uma boneta Barbie que tem uma coisa legal, uns sapatinhos, uma roupa. Nossa, que tanto de coisa. Nossa, mas ela tá pedindo bem, né? Tá querendo várias coisas. O que mais? Você vai pedir só isso? Tá pouco, você não acha não? Tem uma bailarina de balé também. Bailarina de balé, o que mais? Eu sei. Você sabe? Então fala. Uma bicicleta. Que cor a bicicleta? Rosa. Rosa. É, rapaziada. Pelo dia, vocês viram que gosta. Ela gosta de Natal mesmo, né? Eu acho que ela tá sendo igual eu, amor. Porque eu, você sabe que a época do ano que eu mais gosto é Natal, né? Então, assim, com certeza ela tá indo na minha onda e tá gostando muito de Natal também, mano. Não sei vocês, mas eu gosto muito de Natal. E hoje eu vou te levar em um lugar onde eu sempre quis ir quando eu era criança. E eu acho que eu sofro uma ou duas vezes na minha vida. Que é em um lugar que eu não vou revelar aqui agora, tá? Não vou revelar até porque senão a Lívia vai escutar. Então é o seguinte. Vamos levar a Lívia lá. Eu tenho certeza que ela vai curtir bastante. Tem muita diversão lá pra você fazer, Lívia. E, enfim, rapaziada. Quando a gente estiver chegando lá, eu vou com vocês. Antes de eu levar, já deixa bastante like. Não deixa de dar o like porque isso mostra que vocês gostam dos vídeos com a Lívia aqui no canal. E se inscreve no canal também, se você não for inscrito. Pra que você não perca nada, tá? Tem dois vídeos por dia aqui no canal. Um às sete horas da... Ó, toda hora eu tô falando sete horas da manhã, velho. Eu tô errando. É um meio-dia e um às sete horas da noite, tá? Então se inscreve aí se você não for inscrito. Pra você não perder nenhum desses dois, fechou? É isso, rapaziada. Vamos lá, então. E vamos nos divertir no período de Natal. Rapaziada, chegamos. A Lívia já tá vendo aqui, ó. Vai lá, Lívia. Vai lá pra você brincar, vai. Leva ela, amor. Gente, eu tô falando perto do celular porque tá muito barulho, mano. Tá muito cheio aqui, sério. Olha esse trenzinho, Lívia, aqui do lado. Olha o tamanho dele. Grande, né? Olha a árvore. Olha, Lívia, o Papai Noel que tá vendendo isso. É pirulito. Sabia? É, eu tô morrendo de vergonha de gravar aqui, sério. Rapaziada, é o seguinte. A gente acabou decidindo sair do shopping, tá? E ir embora do shopping com a Lívia. Por quê? Porque lá tá muito cheio, mano. Não dá pra gravar lá. Não, não, não. A gente não tava lá só pra se divertir. A gente tem que gravar, né? Porque a gente tá com a câmera. A gente foi levar ela pra se divertir. A gente ia gravar esse momento. Só que já que não dá pra gravar porque tá uma barulheira. Tem várias músicas lá também. Então, músicas, vocês sabem que no YouTube é complicado de deixar passar. Então, a gente achou melhor evitar ir no dia de hoje. Lá naquele lugar, já que é no shopping, né? Um lugar bonito e confortável igual aquele. E a gente decidiu levar a Livi em outro lugar. Porque ela não tá sabendo. Mas a gente tirou o dia pra fazer ela se divertir, entendeu? Vai ela no lugar natalino, bonito e tudo mais, todo decorado. Mas como não deu, não é justo a gente cancelar o projeto dela se divertir, né, amor? O passeio dela, né? O passeio dela. Então, a gente vai fazer o passeio com ela sim. Só que em outro lugar, entendeu? Inclusive, deixa eu ligar aqui que tá bem quente hoje. Bem quente mesmo. E onde que você acha que a gente leva ela, amor? Meu bem, eu não tenho ideia. Eu acho que a gente pode levar ela às vezes pra tomar um sorvete. Lembra que ela disse que ela queria tomar sorvete? Lívia, pergunta a ela aí. Lívia, você quer tomar sorvete? Sim. Ficou toda empolgada. Você vai querer sorvete de quê? De morango. De morango. Meu Deus do céu. Ih, eu acho que no lugar, no drive-thru que a gente vai, não tem sorvete morango, não. Pergunta a ela, de chocolate, baunilha ou mista? Ô, Lívia, você quer de chocolate, baunilha ou mista? Chocolate. Ah, agora melhorou. Tomara que tenha, né? Tem, sorvete e chocolate. Com certeza vai ter. Eu espero. Rapaziada, é o seguinte. Decidimos trazer a Lívia pra tomar o sorvete e olha isso, mano. Não vou nem gritar muito, não, porque ela tá dormindo, mano. Olha isso, velho. Ela dormiu na cadeirinha, velho. Eu tô até com dó, mano. Vocês tão vendo lá atrás? Eu tô até com dó, mano. E agora, amor, a gente acorda ela pra tomar ou não? Vamos acordar, Tati. Acordar, né? Se pá, ela vai querer um brinquedinho também, tá? E ali tem, aqui tem parquinho. Talvez esteja aberto. Ela vai se divertir. E Deus, se o parquinho estiver aberto, ela vai se divertir. E a gente ainda pode comprar um brinquedo pra ela. Ah, ela vai amar? Missão de hoje. Deixar a Lívia o dia mais, transformar no dia mais feliz da vida dela. Lili. Bom dia, meu amor. Nossa senhora, parece eu acordando. O que tá acontecendo? A gente chegou pra tomar sorvete. Chegamos no sorvete. Só no sorvete ela já acorda, né? Você quer sorvete mesmo, Lívia? Ou você quer ir embora pra dormir em casa? Calculou. Quer sorvete? Sorvete. Sorvete. E você quer que a gente compre um bonequinho pra você? Outro brinquedinho? Sabe o que tem aqui nesse lugar? Tem parque de diversões ali. Amor, mas a gente nem sabe se tá aberto. Tem que ver se tá aberto, tá bom? Tem que ver se tá aberto. Se tiver aberto, você quer brincar? Então vambora. Tirada aí, meu bem. Vamos se divertir, vamos animar. Acordou? Bom dia. Gente, acabamos de trazer a Lili de volta, que ela ficou no parquinho. Lívia, você gostou do parquinho? O cabelo dela. Por que você não queria sair mais? Tava legal? Tava muito divertido. Tava? O que você mais gostou do parquinho? O escorrega. É o que? Fala aqui. O escorrega. O escorrega? Quer voltar de novo depois? Então depois nós vamos voltar e brincar mais, tá? Mas agora é hora de comer, não é? O que você comprou pra ela, amor? Comprei batata frita. Ela preferiu batata do que o sorvete. Então você vai comer batata frita? Sim. É, rapaziada. Agora chegou a hora dela comer a batata frita dela. E a gente gravou um monte de cena dela brincando ali. Só que tinha uma música, mano. Tinha música, velho. E não pode pro ar a música. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar colocar umas cenas dela brincando com uma musiquinha divertida pra vocês verem como é que foi, tá? Ah, meu Deus do céu, eu não aguento. É muito linda. Tá gostosa de batata? Eu acho que batata frita é a comida preferida dela. Essa é a comida preferida, Lívia? Batata. Gente, ela preferiu batata do que sorvete. É assim, falou que queria batata. Eu também gosto de batata frita, Lívia. Toca aí. Somos iguais. Toca assim agora. Isso. E essa aqui? Essa aqui é de quem, Lívia? Com cheddar e bacon. É sua também ou não? Não. A minha batata é só. Ah, ela é só batata, gente. Aqui é a da... Dinda. Eu tô sentindo que ela tá curtindo esse dia, mano. Ah, tem batata da Dinda. É o quê? Tem batata da Dinda também. Tem batata da Dinda também, olha só. Olha o tanto de batata que tem na dela. Olha só o que chegou. O que chegou aí pra ser? O que é isso aqui? Ketchup. Ketchup. Exatamente. Ela fica feliz, né? Rapaziada, chegamos aqui em casa e chegou o momento de revelar pra Lívia uma coisa que ela não sabe. Lívia, você gostou de se divertir hoje? Gostou? Calma, o dia ainda não acabou, não. A gente ainda vai se divertir mais hoje, tá bom? Mas antes eu tenho que falar com você uma coisa. É o seguinte, eu vou embora. Na verdade eu vou embora por um tempo, mas eu vou ter que ir. Eu vou viajar. E aí a gente vai ter que ficar um pouquinho de tempo sem pegar a Lívia. Você desculpa a gente? Você vai ficar com saudade da gente? Mas não fica assim não, viu? Quando a gente voltar a gente te traz de novo pra gente se divertir, tá bom? É só por um tempinho. A gente vai tá lá, longeão. Vamos. Ô, Livinha. Acho que ela não gostou muito de saber disso. Ô, gente, a gente vai fazer uma viagem pra praia. O Brenner já falou com vocês, né? E infelizmente ela não vai poder ir porque ela tem escola, né, galera? É muitos dias. Tadinha. Ela tava doida querendo. Vem cá, dá um abraço. Dá um abracinho. Ô, meu Deus. Mas a gente tá se divertindo muito hoje e a gente vai se divertir mais, não vai? O que você quer fazer agora? Nós vamos fazer o que você quiser. Escolhe uma coisa pra gente fazer. É assistir um filme. Você quer assistir um filme? Então é isso que a gente vai fazer. Amor, prepara tudo. Eu vou fazer a pipoca. Você coloca o filme. A Lívia vai escolher o filme. Fechou, Lívia? Você escolhe o filme e a gente vai assistir um filme agora. Vamos fazer um cineminha aqui em casa. O que você acha? Acho bom. Acho bom? Então toca aí. Você vai ficar tranquila? Vai esperando a gente voltar? Esse era o notícia que a gente tinha que dar. Tinha que dar porque senão ela ia achar que ia vir semana que vem de novo e tudo mais. Infelizmente não vai, né? A gente vai ter que viajar e, assim, vai ser bem legal a viagem. Inclusive a gente queria muito levar ela, mas não dá porque ela tem escola. Tem umas coisas que ela tem que fazer aqui que ela tem que ficar aqui na nossa cidade mesmo, entendeu? Paz se vocês quiserem. Comenta aí. Vocês acham que depois a gente faz uma outra viagem? Com a Lívia? O que vocês acham? Levando a Lívia pra praia? Ela vai gostar. Ela vai gostar bastante. Ela vai gostar. Você vai gostar? Você vai gostar, Lívia, de ir pra praia com a gente? Ela ainda tá meio emburradinha, mas enfim. É isso, rapaziada. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Deixem like. Cada like que tiver nesse vídeo vai ser uma energia positiva que vocês vão mandar pra Lívia. E um abraço pra Lívia, fechou? Então deixa bastante like aí. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.